29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Bom dia galera, bora galera, começar mais um dia abençoado aí, as gravação pra vocês aí, tá bem escuro aí, aí ó, rapaziada, 2h40 da manhã, nós arrancando aqui pra ir fazer as entregas, semana lá no caminhãozinho, tira a lomba, tava enchendo a garrafa d'água ali ó, rapaziada, 2h40 da manhã, começando mais um dia aí, a forradinha lá e vem aí ó, bora se jogar, hoje nós vamos fazer a entrega na forradinha, ó, bora menino, é, é, começou a mexer no barro ali ó, não puliu não, só deu um tapa, uma lixadinha ali, aí começa a dar uns detalhes né, vai dar diferença né, só mais, aos poucos vai dar no grau, ó, é isso aí ó, rapaziada, pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, curte, compartilha seus comentários aí, e joga. Isso aí galera, ó, bora se jogar aí, papai do céu abençoa o nosso dia aí mais uma vez, né, sair, rezar e chegar a orar, né, falou galera aí, ó lá, meu menino, quando eu te falo, bom dia, bom dia, né, se você estiver vendo de noite o vídeo, ou no meio do dia, quando te falarem que você não vai vencer, deve ser por isso que tudo é mentira, deposita a fé no poderoso pra tu ver que ele te orienta e abençoa a sua vida, ainda bem que eu trocou o telefone dele, viu, que se não, ele tava enrolado, ele tinha um 32 giga agora, pegou um 256, não tá dando, bora cair bacinha no tapetão, quem vai é ela, vai o que? vai o que? tu é doido ah, fica aí, uai, vai achar massa, sei assim, ah, isso aqui tá ali de novo, eu vou tá fazendo um milagre aqui pra você, peraí, fica aí, continua aí, nossa, me interessa não, olha aí, olha aí, tá tampando a cara dela, aí, meu filho, Tá gravado, tá gravado, tá gravado. Ah, tava gravando. Aí já voltava mesmo. Vai, galerinha. Carinha bela. Bora se jogar, né? Paramos aqui pra conferir os grafos. Tá amigado. Oi, Tchotinoli. Tá estranhando. Ó, hora desse que acabou caixando nós aí. Vamos, ó. Se liga. Tamo se botando. Rapaziada. Bora mesmo mostrar pra vocês aí. Endoidei mais uma vez. Galerinha que acompanha nós no canal aí sabe que a gente é de verdade. Faz os treinos porque gosta. E gosto de abençoar muito as minhas pessoas aí que são meus seguidores. Que a maioria eu culpo que é caminhão. Pessoa trabalhador. Sempre vem inovando aí, dando as... Tentando ajudar alguma pessoa. Igual a gente rifou o nosso caminhãozinho que era o nosso xodózinho. Deu de 2012. Que foi a Kiazinha Bom. Rifou pra galera aí. E dá oportunidade aí de alguém que às vezes for funcionário. Tá atrás. Pegar um... Ser patrão. Ou... Tô passando a tripidação. O que que tá? O meuzinho for gasta tudo, meu velho. Ou a pessoa tem uma renda extra, né? Ou alguém que tá desempregado. Ganhar. Começar a ter seu negócio. E... E eu fiz isso com a Babi. Que era um xodózinho nosso. Que era a Kiazinha Gustavo em Traoréla. Todo mundo sabe disso. Que era um caminhãozinho top. Que a gente faz de coração mesmo. E agora acabei de comprar outro carro. E esse carro, galera. Foi um carro que eu sempre tive vontade de ter. Mas nunca teve jeito de eu ter. Porque as coisas que a gente carrega não cabiam dentro desse carro. Mas é um carro que eu sei que... É... Pra muita gente pode ser um ganha-pão violento. Porque tem muita gente que tem esse tipo de carro. E ama de paixão esse tipo de carro. Até pessoa que... Que não precisa desse tipo de carro também. Deixa ele guardado. Uma hora ou outra pra carregar a coisa. Galerinha, comprei... Um xodózinho. Que eu vou falar pra vocês. E vai vir pedrada. Que eu vou fazer várias mudanças. A hora que eu descer do caminhão. Gustavo está vindo atrás ali. Esse carro. A hora que eu descer do caminhão. O carro era de empresa. Um carro em topo. Conservado. Ar-condicionado. Que esse tipo de carro você não acha com ar-condicionado. E... É pedrada, galera. É pedrada. Eu quando eu fico emocionado assim. Que eu faço um negócio. Que me deixa feliz. E diz que eu sei que vai abençoar alguma pessoa. É... Fica até sem palavras. E vou fazer o que eu sei que é pra vocês. Tá, galerinha? E vou fazer a açãozinha dela, galera. Que é fazer precinho de banana. Pra dar oportunidade pra todo mundo conseguir comprar. Quem realmente tiver interesse. Vou fazer um precinho bem bacana. E vou botar uma promoção. Pra que a galera que gosta de comprar muito rum. Pra aumentar sua chance. Vou fazer uma promoção violenta. Então, galera. Vocês ficam de pé aí que vai vir pedrada. Eu vou mostrar pra vocês. O carro tem pouquinho detalhe. Pelo ângulo do carro. Pelo carro que o carro tem. Vou mostrar pra vocês cada detalhe. Depois eu vou filmar o carro. Depois de tudo. Depois que eu adaptar tudo o que eu quiser nele. Se aguarde. Agora eu mesmo mostro pra vocês. Aí, rapaziada. Se liga, né? Essa bonequinha. Ela é plantada muito interessante. Olha que está tudo, galera. Tem corriga até, né? Olha. Meu amigo que está deu de patrocínio da empresa dele. Eu vou pegar uma mais nova. Eu comprei o carro em dia de procedência. Arzinho, condicionado. Não entende não, velho. Só o esdromo. Vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Como que ela é. Como que ela vai ficar. Olha, rapaziada. A alcinha ali, ó. Olha aí o carrinho, ó. Tem que dar um grau nela. A polir que ela estava plotada, né? Com o nome da empresa, né? Tirou ali, ó. Já vende os farolzinhos de LED. E adesivamos ela. Falei, tá cheio de cola. Mostrar a verdade. Como é que é e como é que vai ficar, né? Painelzinho dos novos. Somzinho. Banquinho forrado novo. Tete em preto. Ar-condicionado. Vida elétrica. Vai dar uma modernagem aí. Alarme. Olha o filé, hein? Jesus Cristo aí no fundo. Vamos baixar a frente. Levantar o fundo. Dar uma polida nela aí. Ela não tem... Pensa na fiorinha zero. Os quicadinhos que ela tem é só esqui. Esqui. E outra ali na frente. Porque a maioria dessas fiorinhas costuma ser tudo quicada aqui, ó. Ela não era de carregar peso. O cara encher com um vidro nela. Para-brisa de cá. Aí vocês veem. Não tem que as quicadaiadas. Liza, mas lisa mesmo. Aí. Só o filé, ó. Então anda para negar de trabalhar. Bora tirar uma fotona aqui então, né? Liza, mas... Liza, mas... Liza. Tchau, mas. Tchau.